Música Face à situação em que vivem vários países devido à epidemia do novo coronavírus, Cabo Verde, assim como os demais, e enquanto o país conectado com o mundo de acordo com a deputada Ana Paula Santos, não pode dispensar a devida atenção a este fenômeno, tendo em conta a dimensão limitada dos recursos e das condições sanitárias. Por isso mesmo, impõe-se ações concertadas, multidisciplinares e com elevado sentido de responsabilidade para preparar o país principalmente para a prevenção, sem descurar outras ações de mobilização de recursos técnicos, humanos e materiais, para uma eventual e indesejada importação da doença, como aliás outros países já estão a fazer. Por sua vez, o deputado Orlando Dias frisou que além da população adotar medidas de prevenção, que é também necessário ter profissionais preparados para agirem e a própria proteção civil dotar de equipamentos para dar respostas. É evidente que é uma questão que apela-nos a todos. Aqui não há a PCV, não há o CID, não há a MPD, há a Cabo Verde, há o Ministério da Saúde, há o Instituto Nacional de Saúde Pública, portanto eu penso que nós todos temos que estar unidos para prevenirmos em relação à eventual entrada da doença aqui em Cabo Verde. Então nós temos a preocupação de saber se, tendo em conta o período de incubação da doença, estando as pessoas em casa, se não descobriremos nenhum risco caso algumas destas pessoas tiverem infetadas com o vírus do coronavírus. O Ministro da Saúde assegurou que desde o início foi constituído uma equipa multissetorial que tem atuado e a elaborar planos de contingência. São critérios elaborados por especialistas em epidemiologia e o que nós estamos a fazer não foge daquilo que são as recomendações da OMS. Há países que estão a fazer com a antena obrigatória, há vários países que não estão a fazer, há vários também que não estão, portanto isso entra numa discussão se acessa ou não. Nós entendemos que a medida mais prática, mais indicada neste momento, é o que estamos a fazer. Os parlamentares afirmaram que estão a acompanhar com atenção e preocupação a situação de emergência e alerta internacional declarada pela OMS na sequência do surto do coronavírus.